Olá, vamos ensaiar o salmo do quinto domingo da quaresma do ano B, salmo 50, 51, composição do Andrés Amor, no material da irmã Miria Collin. Um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de posso amor purifica em mim. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, ó Senhor, não me afasteis de Vossa face, nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Que seja puro